Frio e tempo úmido, a combinação perfeita para se apreciar um bom vinho. Só que aqui na Bahia, produtores provam que o clima quente também pode fazer bem a uva, matéria-prima da bebida. E é no calor do Vale do São Francisco que eles encontraram as condições ideais para o cultivo da fruta. O sabor especial do vinho nordestino agrada até os paladares mais exigentes. Na Bahia e em Pernambuco já brotam 30% da produção nacional de vinho. O Rio Grande do Sul ainda é o primeiro do ranking. As espécies cultivadas no nordeste dão origem a vinhos brancos e tintos. Anualmente, em toda a região, são produzidos mais de 12 milhões de litros da bebida. As plantações, antes concentradas em Juazeiro e Petrolina, hoje estão em seis municípios. Uma delas fica em Casa Nova, na divisa entre a Bahia e Pernambuco, onde a produção não para de crescer. O solo é seco, o sol intenso. À primeira vista, é difícil imaginar que uma planta pode brotar daqui. Mas é justamente o clima semiárido que dá à uva do Vale do São Francisco um sabor diferente. Quanto mais sol e mais calor tiver, a gente vai ter uma uva com melhor maturidade. Traduzindo, um BRICS, que é a quantidade de açúcar que tem nos cachos da uva, muito maior do que em regiões que tem menos calor. Os vinhedos são irrigados com água do Rio São Francisco. Os produtores conseguem colher duas safras e meia por ano, mais que o dobro dos países europeus. O clima aqui é muito favorável. Você só tem três meses de chuva aqui. Chuva inicia no final de outubro para novembro, vai até fevereiro, março, estourado. Desde 2005, a produção de uvas no Vale emprega 50 mil pessoas. Há dois anos na lavoura, seu Adelsino garante salário fixo para sustentar a mulher e quatro filhos. Vamos para frente, está aumentando cada vez mais e mais trabalhador, né? O hábito de consumo também mudou. A bebida típica das regiões frias da Europa, hoje é obrigatória na mesa dos nordestinos e brasileiros. O vinho, ele tem um sabor diferente, eu acho que o vinho deve ser degustado apenas em momentos especiais. Não é uma bebida comum, é uma bebida dos amantes, é uma bebida das pessoas que estão apaixonadas.